salve pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o regis com mais um vídeo pro canal e dessa vez eu vou fazer um vídeo de chaco ap pessoal em league of legends o famoso aram deixa só baixar o volume um pouco aqui o famoso aram porque porque a ranqueada tem muita e ranqueada é chata é estressante e não tem graça sabe o pai o chacão ap já pegou uma que o pessoal é que disse que estou falando aranha é mais divertido entendeu a rã é mais legal porque porque a rã não tem aquele clichê de de reis pode até ter reis com certeza opa de novo aí tá vendo ela matei mais um pessoal é disso que eu tô falando galera aram é legal é divertido não enjoa não tem aqueles reis não tem aqueles trolls simplesmente está jogando vai se divertindo e eu vou tentar trazer mais vídeo de aranque para o canal também tem um todos por um rolando vou ver se eu trago mais vídeos de todos por um estou experimentando o modo estou experimentando o loozinho primeiro vídeo do canal de loozinho eu falei pessoal chaco é muito chaco é chaco pessoal sem condições morri 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 tá bom eu quero meu lvl 6 caiu palma de torá pessoal 2 minutos de jogo 4 barra 2 2 minutos de jogo chaco é muito bom vamos lá vou fazer uma liandrias depois eu vou fazer um abraço demoníaco então só esse ? bom Olha isso pessoal, Shakito, coloca a caixinha e sai vazado, coloca a caixinha e sai vazado. Olha isso pessoal, eu amo o Shakito, vou pegar uma vila aqui, não vou pegar uma vila, não vou pegar uma vila aqui. Não, sou muito bom, nunca joguei de chaco nem ranqueada, mas noção a gente tem, porque a gente joga contra e jogar contra é pior do que jogar favor. Porque quando a gente pega um chaco, muito bom. O EZ vai ter hoje, daqui a pouco. Ah, não deu, eu ia lutar, só que não deu tempo. Tá bom, tá bom, tá bom. Pegamos a botinha. Agora, vou para o Q agora, depois eu volto para o W. O E também é muito bom, dá muito dano mágico. O W também é excelente. Enfim, o chaco apeta é muito viável, pessoal. Olha isso. Minhas maquininhas matam tudo, pessoal. Minha maquininha mata tudo. Beleza, vamos lá, vamos lá. O que é no máximo? Oito segundos. Ah, não deu para me chegar na ult. Beleza, matou. Beleza, matou. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Não deu. O time é muito chato. O time deles está muito chato. Tem muito... Muito nego forte. Catarina sai pulando. Tem o EZ que também pula. Tem o Atrox que também pula. Vamos lá, vamos lá. Não vamos perder a esperança, não. Vamos que dá para ganhar isso aí. Pessoal. Ah, morri por cima. Não, achei que eu ia morrer por cima, pessoal. Não, achei que eu ia morrer por cima. Fazer esse abraço demoníaco aqui. E depois eu vou fazer o Rabadão, que já vou direto para o pau. Rabadão. Meu... Meu dano vai crescer. Por enquanto é isso aí, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Esse cara está forte. Não, não tem que ter paciência. Não, não tem que ter paciência. Vou pegar só umas almas aqui por enquanto. Vou pegar uma vida. Vou pegar uma vida. Sai a troca. Se mate eu não, viado. Agora é o Rabadon. Ezip está chato. Olha o Ezip, pessoal. 7 barra 1. Vou ter que focar ele que eu vou pegar um gold nele. Morreu. Nossa, achei que ele não ia morrer, pô. É muito azar, ué. Pessoal, agora eu vou fazer uma jogada de estratégia. Vou ficar só colocando minhas caixinhas aqui, ó. Pá. Dá muito dano. Pegando umas kills, pegando... Ele ia me pegar, então eu preferi. Ninguém veio junto, cara. Eu achei que todo mundo ia vir. Todo mundo voltou. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar, não. Tem um atrox aqui que tá... Tá fortinho. Morreu o atrox. Peguei um. Talvez eu me pegar esse aqui antes de nascer. Aí meu dano vai dar uma aumentada. Vou esperar aqui, opa. Meu dano vai aumentar. 248 cada faquinha, ó. Vamos lá, vamos lá. Sem perder a esperança. 9 barra 8. Não, eu não peguei nem assiste, mano. Não, eu não peguei nem assiste, mano. Catarina tá com um véu de banchi, pessoal. Tem que tirar o véu de banchi da Catarina. Tem que tirar o véu de banchi da Catarina. Peguei um. Peguei o time. Dei isto em todo mundo. Ganhamos a fight. Ótimo isso. 4... 100 por 4. Mas... Deu bom pra gente que eu peguei mais um bastão. Peguei mais um bastão aqui, ó. Mais 1.100 a gente fecha a nossa... Rabadão. Levamos a torre. Deu bom também essa torre. A gente não vai levar outra, mas... Boa! Olha essa Kaisa, gente. Dá nota. E ela não morreu. Boa demais. Deu bom pra nós. Catarina é mais... Ótimo. Corre, ó. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Fica fazendo só isso aí mesmo pessoal. Tacando o faquinho. Ah morri. Ele me matou. Olha isso ó. Minha maquininha. Minha maquininha tá dando dano galera. Minha maquininha tá dando dano. Vou pegar um rabadão rabadão. Olha aqui. Olha aqui. 319 vai para 389. Agora vou pegar um vazio aqui. Um void. Pegando um void meu dano vai subir muito também. Que aí vou ignorar geral a resistência aqui de todo mundo. Catarina tem uma resistência aqui baixinha. Fez um void mas ela tem uma botinha. Beleza. Catarina tem uma resistência a mais que as que os outros. A droga tá fazendo. Começando a fazer mais que resiste. O resto sim. É isso aí ó. Chega uma hora que a gente começa a dar dano. Chega uma hora que a gente começa a dar dano. Chega uma hora que a gente começa a dar dano. Que aí vai me der dano. E vai. Na matei o Lúcio. Tá bom eu matei o Lúcio. Catarina me matou não foi muito bom. Vamos lá Essa partida dá pra gente ganhar Também dá pra gente perder Porque a Catarina tá chato aqui Esse Banshee E tem um cronômetro agora, olha só isso Ela quer sobreviver, pessoal 14 barra 11 Vamos lá, pessoal E tá, morreu, bonito Olha o dano que vai aumentar Aumentou o dano, pessoal Agora Tô no level 17 Mais um Agora ficou bom, 6 segundos Toma Pessoal, vamos Com certeza que deve ter um concor de Teemo Ou não, né Colocar uma maquininha ali Levar o Nibidor aqui, só pra dar uma aliviada Super tropas Super tropas Super tropas, tá chegando Tô de útil Toma Ah, não deu Muita gente Muita gente Não deu Tá bom Peguei o Void aqui, ó O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o Morelo Por quê? Pra cortar a cura Agora sim Agora eu tô dando dano Vou fazer só o Morelo Vou pegar só esse aqui, ó 500 de dano no meu E 509 Tá bom Perdemos o Inibidor Tá tranquilo Tá tranquilo Dá pra ir levando A gente não vai perder o GG agora Levei um aqui, ó Nossa, deu muito dano essa Catarina, gente Olha, olha minha maquininha Olha minha maquininha Olha minha maquininha, pessoal Você não tá entendendo Não, o pessoal tá com a fome de kill, danada Focando, olha lá, ué Minha maquininha fez um estrago, Bala Boa Matou os dois Matou os dois Só vai Nossa Aí também não Nossa Aí não dá Os caras parecem que é goleiro É goleiro Que o shot Eles tomam assim de graça Toma Ah, esquece Que o shot Toma Vamos lá 16 barra 3 Barra 22 22 Só segurar por enquanto Não vou porque eu tô sem vida E o EZ tá muito dano Não vai não Não vai não O pessoal tá achando que é Deus, cara O pessoal tá achando que é Deus, cara Olha minha vida, cara Eu não posso fazer milagre não, cara Chega uma vida aqui Chega uma vida aqui O inibidor inibidor inibido Descantilada Ai, não era pra mim ter tomado Morri, mas matei o Timo. O Caísa faz a limpa aí agora. Isso aí, é isso aí. O negócio é a gente pokeando, dá uns poucos, dá uns poucos, dá uns poucos. Chega o momento que vai estar todo mundo só tacar um Ezinho aqui, ó. Mil de dano, praticamente. Acabou, galera, é isso aí. Chaco é muito AP. Não vai dar tempo de ela levar o inibidor, mas ela vai dar uma limpada boa ali. Tá bom. Vou pegar agora um Elixir, ó. 50 de AP. Vou esperar aqui 10 de gols aqui na base. Peguei um Elixir. Mil de dano no E. Pronto. É só ir pokeando. Katarina, venha. Pum. Dá um E. Volta. Dá um E. Volta. É assim que se joga de Chaco. Coloca ali no matinho. Espera os 11 segundos. Viu? É só isso. Viu? É só isso. É só isso. Só isso. Ah, mas aí os cara dá mole. Não pode dar mole. Só eu que saí vivo. O pessoal não pode dar mole. O inibidor perdemos. O inibidor perdemos. Não. Vou dar não. Ah, é muito dano no EZ. Ele tá de coletora ainda. Infelizmente, eu acho que essa não vai dar mesmo não. Gigi, pessoal. Gigi, ainda não. Tem que enganar. Dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar. Tem que focar o EZ. O Lúcio também tá bem forte. Ah, mas aí, velho. Aí não dá, cara. O pessoal. Dá muito morto. Boa. Agora são os dois. Ah, você está. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. E aí 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 Nosso canal. Que está focado para Minecraft. Vocês me falam pessoal. Beleza? Vamos ver só o gráfico de dano aqui. Gráfico de dano. Eu fui o que deu mais dano no time. Mas infelizmente não deu. É isso aí pessoal. Valeu e fui isso.